E aí galera do YouTube, vamos aqui hoje para mais uma parte detonada da campanha do Leon, do Resident Evil 6. Na última parte tinha parado aqui mesmo, resolvi os enigmas daquela sala e agora tem mais enigmas para cá, para poder resolver, né? Aqui já tem essas criaturas aqui, eu não sei se nascem aqueles bichos nessa parte, aqueles bichos que aparecem na campanha do Chris. Ah, então vocês desçam aqui, vem para cá. Cadê a escada? Ah, a Helena está vindo de lá, beleza. Então estava lá. Ué, estou perdido agora, calma aí. Acho que tem que abrir primeiro lá, tem um cachorro ali também. Subir aqui nessa escada. O objetivo está onde? Deixa eu ver. Ah, tem lugar aqui para passar, aí eu pensei que era por baixo, vamos lá. Essa parte aqui é meio complicada, vou estar vendo muitos inimigos. Mas se tudo der certo, eu vou conseguir passar. Beleza, apertem o ar aqui. Vai estar abrindo aquela porta. Para a gente poder puxar a outra alavanca. Os zumbis já vão estar levantando, não tem necessidade de matar eles agora. Não precisa matar eles agora, o quê? É puxar a alavanca aqui, eles vão ficar do outro lado. Ah não, esse aqui foi aqui dentro comigo, droga. Sempre sobra um zumbi comigo aí. Dois, né, o melhor. Ai, droga, vomitou, filho da mãe. Vomita não, tio. Vai, isso, vai Leon. Isso, Leon. Beleza? Vem cá. Você também quer? Cheira essa bota. Vamo lá, agora sim, tem que descer aqui. Vai ter zumbi aqui também. Mas eu acho que eu não vou matar, que fica até melhor passar por aqui. Vamo matar, você só tem um. Dá pra matar ele... Sem gastar munição. Mais alguém? Mais alguém se habilita? Acho que não, né? Vamo lá, então. Não precisa matar aquele cachorro. Beleza, agora é só ir pra lá. A tia é ali, ó, pra matar algum zumbi. Esperem um pouco, senão vai pegar o choque, vai levar... Você vai levar dano ali. Deixa a Helena matar os zumbis, que é melhor. Um zumbi cachaceiro aqui, essa garrafa de cachaça na mão. Toma, na nuca. Tomou. De novo ar aqui. Beleza, já desceu outra plataforma. Deixa eu ver onde tem que ir agora aqui. O objetivo tá lá. Agora só joguem a Helena aqui pra cima. Calma, um zumbi aqui. Beleza. Você quer pegar em mim essa... O choque. Isso, garoto. Droga. Ah! Me atrapalhou ali, ó. Cutscene. Droga. Tem que usar uma spray só por causa disso. Mais um zumbi morto aqui pelo choque. Mas vai ter que esperar a Helena chegar lá, né? Ela vai chegar lá ainda. O negócio é só esperar. Deixa eu dar um tiro aí e ver se ajuda ela. Ajudou. Eu tô indo. É só você abaixar aí que eu vou. Beleza. Já abaixou ali a outra plataforma. Um monte de zumbi aqui. Eu vou trazer isso pra cá pra ficar mais fácil aqui, né? A estratégia é essa. Nossa, veio um só. Nossa, o zumbi não morre com um tiro na cabeça. Nossa, tomou, hein? Já vou morrer. Outro também já foi. Esse cara aqui é mais forte. Esse cara aqui é muito chato. Toda hora esse cara aparece. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso! Nossa, tomou na cabeça. De sorte ganhando. E não morreu, hein? Caraca, hein? Eu poderia estar passando sem matar ninguém aqui, mas eu... Acho melhor matar e pegar um ranking bom. No final do capítulo, né? Isso, beleza. De boa. Tem alguém aqui ainda? Mas só o cachorro mesmo, né? Mas o cachorro não precisa matar, porque se ele morrer ali, não vai deixar item pra nós, né? Poxa, esse cara de novo. Mais zumbi aqui. Vai vir um zumbi infinito, eu acho. Que isso, velho? Nossa, minha, na lógica não tá... Eu vou sair daqui que é melhor, sabe? Porque o zumbi ali me pegou, tava caído o zumbi. Como? Como pode isso? Vamos lá, Helena, vem logo. Ainda bem que ela não tava aqui, que se ela tivesse lá ia demorar muito pra chegar aqui. Aí. Isso, beleza. Abriu a porta, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Aqui nessa parte, galera, tem que ser o mais rápido que vocês puderem. Vai levar lá e levantar o zumbi, já sei. Tentem pegar os itens rápido. E chamar a Helena logo pra lá. Tem que ser rápida, a Helena tem que ser rápida. Uma vez na vida, ela tem que ser rápida hoje. Droga, me pegou. Ai, consegui sair. Vem, Helena. Bora, vambora, vambora. Beleza, consegui passar rápido dali. Nossa, achei que ia demorar, velho. Achei que a Helena ia demorar muito. A última vez que a Helena tinha salvado era quando a gente saiu do lado da catedral. Beleza. Aqui vão ter uns vasos pra quebrar. Eu peguei aqui os kill points. E vamos continuar aqui nossa jornada. Pelas minas. Ali na frente vai ter um embremo de serpente. Aqui vai ter um vaso, ali na área tem um embremo também. Beleza. Então, vamos lá para essa última. Vamos lá. Essa parte aqui é basicamente a correr mesmo. Se você quiser responder, você deve estar preparados para dar um conjunto de você. Aqui vão ter dois vasos e skill points. Só vem skill points, né? Não vem nem erva nem nada, né? Só tem uma erva verde. Perdi muita life para aqueles zumbis lá. Também eu queria matar todos, mas não deu para matar todos também, né? Um zumbi caído. Eu apertei o RT para dar o golpe nele e ele... Olha só, olha o outro, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É, rapaz. Tá complicado, hein? Me... Isso. Quer dizer que não vai dropar erva ou não vai dropar nada, né? Não sei se eu uso spray. Não vou usar não. Quem sabe lá mais na frente tem algum, né? Helena. Ali vai estar a Deborah, irmã da Helena. Ela vai correndo, mas eu não posso correr que eu estou sem... Sem estamina nenhuma. Tá, beleza. É melhor cortar porque senão vai dar direitos autorais, né? Nossa, o jogo tem muito lúdia, irmão. Já estava carregado ali. Para que carregar mais? Olha só, vai demorar isso aí. Quando aparecem essas dicas aí, demora. Aí, beleza. Ó, minha estamina voltou. Eu ganhei uma... De graça, Eva. Valeu mesmo, jogo. É só continuar os links e proteger agora a Helena. E a Deborah, tomara que seja um erro vermelho, eu não estou vendo aqui. É verde, pode ver. Sabia. Quando você precisa de alguma coisa e o jogo não te dá. Um zumbi que é o Biana. Tchau. Acessão é tenencioso. O cara não morre, velho. O cara não morre. Incrível. Isso. Ó, tem um aqui atrás que a gente não tinha visto. Toma. Cheira essa bota. Mais um vaso aqui. Erva, por favor. Não. Nunca vem, bicho. Não vai vir mais erva, não. Ok, está desabando tudo agora, hein? Foguei, Helena. Ok, você pediu um socorro aí. Levantou mais um cara. Tem que ser assim. Se não der bastante tiro, você não consegue. Ui, apareceu mais aqui. Vai, mano. Isso, beleza. De boa. Vai, vai ali. Vai. O chute da Helena dá mais dano do que o meu tiro. Olha só. Olha que bizarro. Jogar maravilha, hein? A Helena dá um chute. E dá mais dano no zumbi do que o meu tiro. Beleza, hein? Joga 10, hein, Cap. Eu dou o tiro no zumbi, não tira dano nenhum. A Helena dá um chute e o cara vai para trás. Não está muito real esse jogo, não. O tiro não tem efeito nenhum, quase. Esse aqui já vai embora também. Tchau. Não deixou nada. Beleza. Bala de rifle. Caraca, tem um zumbi aqui atrás, já? Ah, não. É aqui, ó. Seu otário, pulei. Noob. É muito noob. Vem cá, vem para o chute. Nossa. Bateu a cara na parede ali. Realmente, o cara da moto já passou de novo aqui em frente de casa em todos os vídeos. Ele passa, né? 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 Nossa, só vem skill points, velho. A Hunnigan tá tentando falar. Pô, a gente, mas não consegue, porque o lugar que a gente tá é muito baixo, não tem sinal de rádio, né? Rapaz, só vem pontos de habilidade, não vem nada, mas só isso. Vamos ver o que tem. Ah, de novo. A erva. Beleza. Ah, calma. Eu tenho que usar alguma coisa aqui. Deixa eu recarregar a shotgun. Tem que dar três tiros de shotgun, né? Calma aí, deixa eu dar aqui. Um. Dois. Mais alguém? O cara não morreu, bicho. Dois tiros de shotgun. Morreu. Agora sim. Agora tá pra pegar a erva ali. Calma aí, o cara tá vindo ali. Cadê você? Você ali atrás, né? Nossa, pegou... Passou perto de mim, esse aí. Ah, tomei, tá vendo? Sabia o que ia tomar. Droga, esses caras são muito chatos. Vem, ajuda aqui, Helena. Eu não tô vendo o cara que tá jogando... Tá vomitando em mim. Aí, beleza. Ele tá lá do outro lado da... Dessa caixa. Vamos empurrar aqui e eu pego ele ali. Aí, ele tá ali, ele ali. Poxa, o cara tem um... O cara tem uma ponta ali que eu vou te... Não, sai daí, sai daí, ó. Droga, sai. Isso, o cara tava aqui atrás, na camperagem. Nossa, arrancou a cabeça também. Cadê a bala de shotgun que tava aqui? Droga, sumiu. Brincadeira, hein? Como é que o item some assim do nada? Acho que agora eu tinha espaço. Não, eu tinha espaço, tá vendo? Perdi a bala de 12. Adoro usar a shotgun, mas fazer o quê, né? Ainda mora acaba a bala dela aí. Vou enfrentar a Débora já? Acho que é. Não sei que eu tava longe ainda de enfrentar ela. Eu vou cortar porque pode dar jeitos autorais, né? E o jogo vai dar lunes de novo. O jogo vai dar lunes de novo. Não vai durar. Precisamos chegar aos lúdios baixos. Desculpe, Débora. É toda minha culpa. Helena, sai de ela. Deixe, não se desculpe, por favor. Droga! Já tomei, já tomei já. Já comecei tomando. Não, não se desculpe. Vou dar lunes de novo. Agora vai junto com a Eita. Não, não, não! Ainda bem, porque ela é muito melhor que a Helena. A Helena é muito boa. Debra! Onde você está? Ok. Aqui. Não tem a ideia errada. Vai misturar um pouco. Ok. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Com a Ada é muito mais fácil lutar contra ela. Porque a Ada tem aquelas frestas explosivas. Pegue o rifle e atire na cabeça dela o mar, se puder. Ela vai cair. Você chega ali e aperte o ar. Mas nessa primeira vez acho que não vai dar não. Porque a Elena vai ir ali. Nossa, com um tiro já bateu o zumbi. Na próxima acho que já dá, né? O zumbi não morreu, velho. Ah, já, já foi. Droga, sai daí, sai daí, Leon. Tomei. Que isso? Que mole que eu dei ali. Outro? Droga. Que isso? Vem, Helena. Droga. Mas é uma vadia mesmo essa Débora, hein? Bora. Vai, corre. Corre, meu filho. Corre. Corre, Leon. Corre. Vem. Vem pra cima. Vem. Subiu, né? Ele tá com medo, né? Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Fica aqui embaixo. Nossa. Eu sabia que ela ia fazer isso se não eu não sairia em mole. A Elena não ajuda. Vem, Helena. Que droga, bicho. Morri. Eu não consigo chacoalhar na loja que não é rápido. Vem, Helena. Me lembra. Cuidado, vocês dois. Vem escravar. Cuidado por si mesmo. Chopra. Ah... Headshot! Você deveria botar ela no centro? Eu não tenho simpatia para ela. Ela não pode ser real! Não dá dano não, não? Droga, tem que recarregar essa arma ainda. Vai. Isso, vambora. Agora vai. Vai, Leon. Vai, Leon. Isso, garoto. Apertei, esfolei o controle aqui agora. Você quer mais? Quer mais, Débora? Gostou, né? Olha só, olha só como ela é sensual. Olha só o movimento. Mais uma? Você quer mais uma, né? Você quer mais uma. Está pedindo, né? Vai, Leon. Vai. Vai. Isso. Ainda não? Acabou? Ela está gostando. Ela quer mais. Não mata duas vezes, não. Só mata uma vez só e olha lá. Ela quer mais. Olha, quase que ela me pegou. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai daí. Nossa! Passou longe de mim agora. Droga! Ela está se movimentando muito rápido. Sai, Leon. Sai. Corre, corre, Leon. Corre. Isso. A Helena está sofrendo lá. Aí, agora vai. Mas que droga! Ela me enganou, bicho. Fui para frente. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Você tem tempo para isso. Nem mercenários, não. Nossa, ele deu um headshot ali no cara. O estilo dela não faz... Sai daí! Que droga! Nossa, sai. Foi por pouco, bicho. Quero pegar todos os itens aqui. Nossa, sai na hora. Droga! Tomei também. Tem que tomar um, né? Como eu queria um gel launcher aqui agora, velho? O gel launcher ia resolver minha vida aqui agora. Nossa, ela não morre, bicho. Tomou na cabeça também. Tomou headshot. Agora vai, agora vai. Vai, Leon, vai. Vai. Isso! Não morreu ainda. Incrível. Já fiz três vezes a mesma coisa e não morreu. Aí, agora foi. Beleza. Agora tem a segunda parte agora, né? Obrigado, munição, mas eles gostam de botar skill points. Até que eu passei bem naquela parte. Helena! Um pouco de ajuda aqui. Estou trabalhando com o time, o time de volta. Droga! Sai daí, sai daí, sai daí, Leon, sai daí! Os caras se queimaram lá. Nossa, tomou na cabeça também. Deixa aí, tem. Só skill points. É ali, é ali, é ali, ali. Beleza. Caramba! Caraca, velho. Não vem outro item mais não. É só esse. Travou os itens, eu acho. Ah, agora sim, munição. Esse cenário só desabra, esse cenário. Se idealizar ali. Nossa, explodiu os dois ali. Agora vocês vêm pra cá e rodem aqui pra... Trazer a Helena e a Ida pra cá, né? Essa parte aqui é meio complicada, essa parte do trem agora. Deixa eu até encher minha vida logo, que eu já sei que eu vou quase morrer ali, né? O trem só começa a andar quando o Leon entrou, né? É incrível, né? Deixa eu ficar deitado aqui que vai ter as paradas. que vai na minha cabeça. Fiquem deitados assim, porque se vocês errarem esse botão, vocês vão perder a vida na hora de passar por ele por baixo. É só ficar aí, tá vendo? Continuem deitados, se o Leon não levantar ali depois da petcene, né? Deita ali, isso. Fica deitado que é melhor. Debra! Deita ali, olha ali, vira, Leon, vira! Droga, deita! Não você acha que eu sei disso? Caraca, Leon, vai! Tô atirando, não tá acontecendo nada. Toma na cara! Tá travado, Leon! Toma na face, toma! Recarrega, 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 recarrega! Droga, tem que tirar rápido daquilo ali. Atira, atira! Isso! Nossa, que cagada! Quase que não deu, bicho! Deixa eu deitar de novo, mas não correr isso e perder a vida, né? Deita, deita! Isso, beleza! Será que acabou ela vendo? Acho que ela vem ainda. Só ficar deitado aqui é muito tranquilo essa parte. Só ficar deitado. Só matar os zumbis aí. Ah, não, bicho! Tá de sacanagem que ela voltou. Como? Nossa! É só ajudar a Helena aqui. Vou ajudar a Aida primeiro. Depois eu ajudo a Helena. Deixa eu botar a pistola. Ela não vai matar, né? Só dar um tiro ali. Eu tô atirando, não tá acontecendo nada. Ó! Como é que pode, hein? Eu atirando, velho. Eu atirei! O jogo diz uma coisa, hein? Eu atirei, velho. Vem aí, vem aí. Vai, vai, vai! Eu tô atirando! Eu tô atirando! Agora foi! Fiz a mesma coisa a outra vez. Achei aquele de shotgun, acho. Helena! Eu vou cortar aqui, acho que vai acabar o capítulo agora. Beleza, tem... Nossa, ranking B, veste! Nossa, muito mal esse capítulo, velho. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei aí. Se quiser dar o não gostei, pode dar. Eu só queria que você comentasse porque você não gostou. Se gostou muito do vídeo, adicione os favoritos. E se quiser acompanhar esse detonado, é só se inscrever aí no canal, se gostar dos vídeos e tal, né? Depois eu vejo esse negócio de habilidade. Mas acho que eu já vou aqui comprar uma. Arma de fogo. Equipar. Deixa eu ver qual mais que eu vou equipar. Corpo a corpo, beleza. Deixa eu ver se dá pra comprar ali a defesa. Tá de boa já. Agora é só esperar juntar 29 mil pontos pra me botar o nível 2, né? Então, galera, do próximo vídeo eu já volto aqui mesmo. Só vou esperar ele terminar de carregar. Vem que parte que ele já vai voltar. O vídeo já ficou muito longo, esse vídeo. Dando mais de quase 33 minutos aí, né? Vai cortar aqui. Aqui eu vou esperar ver se ele salva ali, né? Beleza, salvou. Então foi isso, galera. Valeu! E aí? Oi! Obrigado.